A gente fala agora a respeito de um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas. O curso de história da UFMS irá realizar uma feira solidária no dia 6 de junho. E eles já começaram a arrecadação para este evento. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. A UFMS realiza uma vez por ano uma feira solidária que é organizada pelo PET História e conta com a colaboração de doações advindas pelos acadêmicos e também pela comunidade externa. Com a participação de artesãs e também profissionais autônomos que queiram divulgar e disponibilizar os seus serviços. Hoje eu vou estar conversando com a professora e idealizadora do projeto, Mariana Esteves, que vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre como funciona essa feira aqui na Unidade 2. Então, Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber como surgiu a ideia dessa feira. Bom, a ideia dessa feira é justamente questionar essa economia perversa, capitalista, muito injusta, de comércio injusto. Então, propondo uma experiência de economia solidária, a partir da teoria e das perspectivas da economia social e solidária. Então, a gente faz essa feira, eu fiz essa feira em outras escolas que eu trabalhei, também na universidade, quando eu trabalhei no campus de Campo Grande. E quando eu vim pra cá em 2017, comecei a organizar. Então, desde 2018, essa feira também acontece aqui, sempre com um dia sobre economia social e solidária. E qual que é o objetivo dessa feira? Então, o objetivo dessa feira é oportunizar uma experiência completa de economia social e solidária pras pessoas da UFMS, pro público externo. E essa experiência completa significa dizer que tanto o público externo pode vir pra consumir de forma justa, com preços baratíssimos, os produtos que tem aqui, quanto pras pessoas, artesãs, pessoas que querem disponibilizar serviços, tem a feira agroecológica. Então, várias pessoas vêm pra cá também pra disponibilizar serviços. A gente traz escolas pra conhecer também os alunos, pra conhecerem esse universo da economia solidária. Então, a gente tem gente vendendo os seus artesanatos. Alunos também, né, que fazem artesanatos, que fazem, às vezes, brownie, bolo. Escolas também poderão fazer esse ano, né, trazer uma barraca, montar uma barraca pra angariar recursos. Então, é uma experiência completa, tão completa que a gente também faz rodas de conversa durante o dia. A gente deixa o microfone aberto pra uma experiência cultural aberta, assim, bem ampla. A gente faz, esse ano a gente vai ter o projeto da professora Ligiane participando, que é de uma ciranda. Então, a gente tem também uma perspectiva cultural que engloba também a perspectiva da economia solidária, né. Ela não é só uma questão econômica, ela também é uma alternativa, né, de vida e tudo mais. E isso engloba a perspectiva cultural. E qual que, já tem uma data agora pra próxima feira acontecer? Sim, tem uma data, sim. A gente tá com a previsão dela acontecer dia 6 de junho. Então, agora a gente começa a receber as doações, porque o grupo da história, o curso de história que organiza, e o pet história que organiza, a gente tem uma barraca bazar, né, que é um grande brechó que a gente faz. E a gente vai angariando isso até junho e organiza a feira. Então, recebe as artesãs todas aqui, né, e tudo mais. E aí, geralmente a gente faz no começo do mês, que é perto do pagamento. A gente também aceita cartão, porque a gente tem a maquininha de cartão. Então, a gente vai angariando pra montar no começo do mês. Então, geralmente é. A gente acredita que 6 de junho. Isso pode mudar pro tal vez dia 7, mas até agora a previsão é 6 de junho. E quem pode tá, quer dizer, vocês já estão recebendo doações e quem pode tá vindo fazer as doações? Sim, a gente começou agora a espalhar, divulgar essa notícia que a gente tá recebendo doações. Então, de agora até finalzinho de maio, né, até 20 de maio, acredito, a gente tá recebendo as doações. As pessoas podem vir aqui, entregar no Pet História, ali ó, aquela galera do Pet História. Eles vão receber, mas também se conhecer alguém do curso de História, um professor que pode ir lá pegar. Eu moro em Andradina, por exemplo. Lá em Andradina, eu pego das pessoas que querem doar, elas podem doar o que quiserem, né, pra nossa barraca Bazar. Então, tanto vir aqui, entregar no Pet História, quanto com algum conhecido que dê aula aqui no curso de História ou com algum aluno do curso de História. E o que vocês mais pedem nessas doações? Olha, a barraca da História, né, que é essa que a gente vai angariando agora, a gente vende roupas, sapatos, livros, brinquedos, utensílios domésticos, enfim. Tudo o que é de um bazar brechó mesmo, né. Tem gente que compra copos aqui, panelas, e é muito legal, porque o preço nunca passa de 10, 15 reais, assim. Então, as pessoas compram coisas com muito boa qualidade, a gente só recebe coisas boas, tá. Por isso que a gente, na verdade, a nossa propaganda fica um ano falando, olha, limpa seu armário, faz a sua, né, limpeza e tal, porque uma coisa ajuda a outra, né, economia que circula. Mas sempre com coisa boa, né, e aí a gente faz essa venda. Quando a gente recebe coisas com uma situação um pouquinho mais desgastada, a gente doa também. Geralmente, o que sobra também da feira, a gente repassa, ou para alguma comunidade carente. O ano passado, a gente repassou para o pessoal da Ocupação São João, né, que ocupa um terreno da Prefeitura, aqui na São João. Então, são ocupantes. O ano retrasado, o ano retrasado, acho que foi a pandemia, né, anterior, a gente passou para o Zofaié, que também estavam vivendo uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente está sempre escolhendo quais são as instituições que vão receber as doações que nós não vamos conseguir dar conta aqui no Bazar. Que bacana. Então, para finalizar, ele é aberto ao público. Eu gostaria que você, então, deixasse o convite para quem ficou interessado e queira vir participar aí da feira. Não só aberto, como desejável que esse público de fora venha aqui. É uma atividade de extensão. E por ser de extensão, é uma atividade de encontro entre a universidade e o mundo afora, né. E é muito legal quando as pessoas conhecem a universidade nesse dia, porque é um dia colorido aqui. A universidade fica absolutamente cirandeira, assim. Ela fica muito colorida, muito bonita, cheia de música, cheia de coisas legais, de palestras, rodas de conversa. Então, eu convido a comunidade que venha para cá, que conheça a Feira Solidária, que também faça o seu desapego, que venha antes doar, o que tiver para doar, o que puder doar. Porque a gente angaria recursos para o curso, mas não só para o curso. A maioria vai justamente para essas instituições que a gente avalia que estão precisando agora. Muito obrigada, Mariana, por estar aqui com a gente. Então, é isso. Fica o convite para quem quiser vir aí participar e conhecer a feira. E também, como a Mariana disse, já estão recebendo doações. Então, faça a sua limpa, veja o que você pode trazer aqui para o Campus 2 da UFMS e traga e faça essa doação. Eu volto ao estúdio.